Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou vivendo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor Em troca te darei o meu amor Vem pros braços meus, traz o seu calor Em troca te darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou vivendo um amor verdadeiro Sofrendo amor, sofrendo amor, sofrendo Em troca te darei o meu amor Sofrendo amor, sofrendo amor Vem pros braços meus, traz o seu calor Em troca te darei o meu amor Sofrendo amor, sofrendo amor Sofrendo amor, sofrendo amor Ao refamo, sofrendo amor